Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje uma análise completa da RTX 3070 Ti, cara. Provavelmente depois desse vídeo você vai saber qual o melhor processador pra colocar nessa placa, qual a melhor relação custo-benefício em Full HD, Quad HD e também em 4K, uma análise completa nessa placa com 6 processadores, tá? Muitos de vocês já sabem, né, nós temos um curso de montagem de computadores, tá? Onde lá eu acabei de atualizar uma aula, eu botei uma aula lá, onde eu fiz análise em 5 processadores, em 12 placas de vídeo, em 10 jogos, em 3 resoluções, mais de 1.600 benchmarks, tá? Então já está disponível pra quem comprou o nosso curso, a aula número 28, tá? Que vocês podem acessar diretamente lá pelo nosso Discord, tá? discord.gg barra chipart. Pra comprar o curso vai ter o link aí embaixo, que é o tipa.i barra chipart barra sub, pagando lá R$99,90, um único pagamento, você tem acesso ao nosso curso, tá? E qualquer update que a gente for liberando para o futuro. Então aproveita essa oportunidade, já tem lá uma aula completa, tá? E lá tem 5 processadores e eu já estou fazendo o sexto processador, que é o Ryzen 3 e 600, tá? Então nesse vídeo a gente vai ver primeiras capturas de tela, que eu fiz com a 3070 Ti, no Ryzen 3 e 600, o 5 e 600X e o Xeon. Essas capturas eu vou colocar lado a lado. É mais didático pra mim mostrar apenas 3 capturas de tela, mas no final eu vou mostrar 6 processadores em Quad HD e 4K também, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo, fica até um pouco cansativo, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo aqui, cara, deixa o seu like aí, que é extremamente importante. Seguir o canal também, porque a gente faz várias enquetes aí pedindo quais os novos processadores, novas placas de vídeo pra gente testar aqui, a gente acabou de comprar, com a grana dos membros aqui do canal, uma 6750 XT. Muitos de vocês pediram essa placa, uma RX 6750 XT, nós compramos uma. Então se você quiser apoiar o nosso trabalho aqui, 100% transparente, sem papas na língua e analisando dados, não achismo, né? Vira membro do canal e a partir de R$3 por mês você já ajuda o nosso trabalho demais, tá? Então sem mais delongas, cara, vamos começar aqui e aí eu vou conversando, durante o vídeo eu vou conversando com vocês sobre quais as bancadas que foram utilizadas e outras modificações que eu quero fazer aqui nesses testes, mas vamos ver, vamos começar aqui. 3, 2, 1, foi, começou aqui, tá? Então vocês estão vendo aí, alguns benchmarks vão ser passados aqui em 250%, 300%, conforme eu achar mais pertinente. A qualidade aqui do Cyberpunk 2077 é qualidade alta, tá? Sem Ray Tracing, sem DLSS, tá? Eu já vou mostrar daqui a pouco também, mais para a parte final, quais foram as bancadas utilizadas em cada um desses testes e eu já quero mostrar, olha só que interessante os resultados aí, e eu já quero pedir para vocês, pessoal, o 3600 que a gente usou aqui foi o 3600 normal, tá? Não foi o X. Eu quero pedir para vocês, muitas pessoas questionaram que o sistema de refrigeração de um 7800X3D ou um 5800X3D que vai aparecer no final do vídeo, são sistemas de refrigeração um pouco mais caros do que os sistemas de refrigeração para um 13600, por um 5600 ou até mesmo para o Xeon, né? E algumas pessoas falaram assim, André, eu acho que seria interessante, seria mais justo você colocar também o sistema de refrigeração para cada um dos sistemas, né? Hoje a gente está calculando o nosso custo por frame, analisando única e... Aqui, ó, deu dois frames a mais para o Xeon do que para o Ryzen 13600, achei bem interessante isso, tá? Dentro da margem de erros os dois, tá? Mas o pessoal comentou, né, que seria interessante colocar o sistema de refrigeração, porque hoje a gente pega o valor da placa-mãe, o valor da placa de vídeo, o valor das memórias, né? E a gente divide ali pela média de frames, né? Fazendo custo por frame, né? Se colocar o sistema de refrigeração seria interessante ou não, porque um 5800X3D, um 7800X3D são processadores que precisam sim de um sistema de refrigeração muito melhor do que um 5600, um 3600 e um Xeon, né? Então, a gente vai colocar provavelmente isso, mas eu quero muito saber o feedback de vocês aqui nos comentários, aqui embaixo, se é justo ou não, ou se é melhor só deixar a placa-mãe, memória, processador e placa de vídeo, né? O que vocês acham? Deixem comentários aí que acabam engrandecendo realmente muito o nosso trabalho, tá? Cara, vídeos como esse demoram demais, cara. Demoram demais, tá? Eu dificilmente peço like nos vídeos, mas esse tipo de vídeo aqui realmente precisa do like de vocês aí, até pra gente poder divulgar pra mais pessoas esse tipo de informação, né? Algumas pessoas questionaram também, André, por que que tu faz... agora eu tô fazendo o Ryzen 3600, né? Em todas as placas que eu tenho. Depois eu vou fazer o Ryzen 2600 e depois o 1600 ou 1700, não lembro qual que eu tenho, acho que é o 1700 que eu tenho. E o pessoal falou assim, nossa, por que tu tá fazendo esses processadores que vocês não ganham nada? Por que vocês estão fazendo isso? Eu falei, cara, único e exclusivamente porque pessoas que tem um Ryzen 1000 ou tem um Ryzen 2000 ou um Ryzen 3000 sabem quais upgrades fazer no futuro. Muito simples, muito fácil, né? Não tem muita informação adicional pra passar em relação a essa pergunta, tá? Mas vale lembrar também que quando a gente bater 2000 subs aqui no canal, eu vou liberar o nosso banco de dados completo, atualizado diariamente, pra todos vocês poderem acessar aí, tá? Então virar membro do canal vai ter esse benefício também lá na frente, né? Acho que vai demorar ainda, provavelmente até final do ano pra gente conseguir esse a nossa meta de 2000 subs, tá? Agora no Forza 5, cara, eu tô devendo ainda o vídeo da qualidade de todos os jogos, mas o Forza 5 tá na qualidade alta, tá? O Ryzen 0 down na qualidade original. Eu tô devendo esse vídeo, tá? Desculpa, eu sei que eu tô devendo esse vídeo, mas eu... É que pra mim, né, cara, como eu fico de 3 a 6 horas por dia pelo menos fazendo esses benchmarks, pra mim é tudo tão natural e eu já falei acho que tantas vezes em tantas lives, mas eu sei, eu tô devendo um vídeo específico sobre isso, tá? Então tá aí, olha só, uma escadinha de desempenho entre esses 3 processadores, dá pra ver que o Xeon 2670 V3 aqui, ele fica um pouco pra trás, muitos vão perguntar se tem unlock turbo boost, não tem unlock turbo boost, quem sabe eu faça unlock turbo boost na melhor versão do Xeon, tá chegando outros Xeon, eu tenho também outros Xeon aqui, eu tenho diversos outros Xeon, tá? Mas esse porção já é 40 reais, eu acho que tá de bom tamanho colocar ele, mas vamos deixar em aberto pra fazer depois os Xeon normais e os Xeon com unlock turbo boost, tá? Então, em vez de criticarem apenas os vídeos, comentem, deixem dicas, porque às vezes quando vocês entram no vídeo e ficam apenas, tipo, criticando, vocês acabam mais gerando... não gera empatia, né? Gera o contrário, né? Então, tipo, comenta e galera, faz unlock turbo boost, tamo junto, é nóis. É isso aí, cara, vamos estimular, quanto mais informação for divulgada, melhor, né? Até porque o gargalo em todos esses testes aqui sou eu, né? Eu não consigo fazer mais benchmarks do que esses, até porque eu faço os benchmarks, eu faço as capturas de tela, eu faço a edição, eu faço a gravação, eu faço o vídeo completo, e um vídeo desses, cara, vai algumas horas realmente de trabalho, tá? Mas agora, sem choradeira, né? Para que seja choradeira, eu não quero nem saber quanto tempo demora esse vídeo, me dê informação, me alimente, não é mesmo? Eu vou pular aqui para os nossos gráficos, tá? Nós temos aqui o nosso Looker Data Studio, deixa eu mudar um pouquinho para o lado, tá? Onde nós temos aqui o desempenho da 3070 Ti em Full HD com o Xeon, tá? Eu vou colocando os outros processadores e a gente vai conversando e explicando um pouco mais, tá? Deixa eu pegar o segundo melhor processador aqui, né? Deixa eu pegar... opa, peraí. Eu tenho que pegar e marcar aqui ele, né? Então, olha só, a diferença do Xeon para o Ryzen 3 e 600 são 20 frames, tá? E olha que interessante, o custo por frame aqui é bem interessante para vocês verem, porque ficou R$2,00 de diferença aqui, tá? Eu acho que eu vou, primeiramente, botar na tela, eu esqueci de botar na tela as bancadas que foram utilizadas, porque agora a gente tem a bancada do Ryzen 5 3 e 600, tá? E vocês podem ver aí as bancadas que foram utilizadas. O 3 e 600 foi uma placa-mãe A520K V2, né? E as outras vocês estão vendo todas aí, a única nova é a do Ryzen 3 e 600, né? Obviamente, eu não usei essa bancada, eu usei a minha bancada, mas essa seria a placa-mãe mínima recomendada em cada um dos casos para usar 100% de todos esses processadores que vocês estão olhando para jogos, tá? Então, fiquem tranquilos, qualquer uma dessas configurações ali, tem placas melhores para cada um deles ali, fiquem tranquilos, tá? Usando isso aqui, que seria o mínimo do mínimo, e placas que tem no Brasil, vocês já estariam 100% podendo usar 100% desses processadores, tá? Vamos dar uma olhada aqui, agora neste, no gráfico aqui que eu estava mostrando para vocês, então a diferença do Zio para o 3 e 600, são aqui 20 frames, tá? Vamos colocar aqui, provavelmente agora, o terceiro melhor processador, né? Creio que vai ser o terceiro melhor a gente tem, já colocando no Ryzen 3 e 600 para um 5 e 600, a gente já tem que ir mais 20 frames de diferença, então são 40 frames de diferença do Zio para o Ryzen 5 e 600X, né? Vamos colocar aqui os outros processadores, provavelmente, vamos botar aqui da mesma geração, o 5 e 800X 3D, continuou extraindo, olha só, e como a gente chegou, a gente está botando processadores melhores e está extraindo mais desempenho, isso é interessante, de certa forma interessante, mas hoje eu vou analisar os custos por frame, quando a gente chegar agora aqui no final, né? Colocando o 7 e 600X, o 7 e 600X já deu essa dica para vocês, todos os testes que vocês verem na internet do 5 e 800X 3D e do 7 e 600X, eles são processadores que se equivalem, então eles são praticamente o mesmo processador a grosso modo, né? Em desempenho bruto, é praticamente o mesmo processador, todos os testes que você olhar do 5 e 800X 3D, pode fazer a conversão para o 7 e 600X, vai dar na mesma, né? E agora a gente tem o processador mais top que a gente tem aqui nos nossos testes até o momento, é o 7 e 800X 3D. Então olhem aqui, chegou aqui no ponto entre o 5 e 800X 3D, o 7 e 600X e o 7 e 800X 3D, que a questão do desempenho deles ficou muito, muito próxima, tá? Eu vou meter aqui a mostrar em Full HD, mas vou mostrar em Quad HD e 4K, nos outros eu não vou fazer análise de frame por frame, né? De custo por frame a custo por frame, tá? Mas olha que interessante, tá? O Xeon, ele ainda se torna um custo-benefício extremamente interessante, é um custo por frame extremamente interessante, porque a bancada dele é muito barata. Nós literalmente estamos falando que de um processador de 40 reais contra um processador de 3.500 reais, né? Dá pra comprar 10, dá pra comprar 100 processadores, dá pra comprar 80, 90 processadores, dá pra comprar 80, 90 Xeon com o valor que a gente compra no 7 e 800X 3D, né? Então é um absurdo, é um absurdo o desempenho que a gente vai, o valor que a gente vai ter que pagar pra ter um 7 e 800X 3D, que obviamente não seria um combo tão interessante com uma 30, 70 Ti, tá? Então a gente nota aqui que analisando o custo por frame, o Xeon é um custo por frame interessante, mas aí a gente entra naquela segunda etapa. Custo-benefício e custo por frame são duas coisas um pouco diferentes. O custo por frame, sim, ele é o melhor processador, é o melhor kit, seria a melhor bancada pra você colocar. Agora, custo-benefício, você tem que parar pra pensar o quê? Ganhar 20 frames a mais com uma 30, 70 Ti seria interessante pra você? Então seria mais interessante você montar uma bancada pro Ryzen 3 e 600. Agora, extrair 148 frames de desempenho dele seria mais interessante ainda? Poxa, seria melhor um 5 e 600X. Eu vejo que um ponto de equilíbrio bem interessante aqui seria o 5 e 600X mesmo, mas você de casa tendo essa informação, você pode utilizar essa informação aqui a seu belo prazer, como você bem entender, tá? Obviamente esses outros processadores aqui acima, ao meu ver, não tem a mínima noção, né? Pra quem não parou pra prestar atenção no gráfico, média de frames 1% low e o custo por frame aqui, tá? Então o 7800X 3D realmente é o pior custo por frame nesse caso, porque a gente tá gastando mais dinheiro em processador e a gente não tá conseguindo extrair mais desempenho nos nossos jogos, a 3070 Ti, ela fica limitada aqui aos 155, 160 frames, tá? Vamos olhar aqui rapidamente em Quad HD, pra aquelas pessoas que querem daqui a pouco montar um monitor, botar a 3070 Ti, uma placa muito boa pra Quad HD, tá? E nós temos aqui a questão da diferença. Notem que a diferença entre os processadores aqui, entre o Xeon e o 5 e 600X, era mais de 40 frames em Full HD e aqui passou a ser apenas 18, né? Resoluções mais altas usam menos processador, não apenas por ter uma quantidade de frames menor, mas porque fica mais GPU bound, né? Que seria o trabalho, o trabalho pesado fica mais a cargo da GPU do que do processador, tá? Isso é bem comum a gente começar a ver. E notem aqui que o 7600X até conseguiu um desempenho igual aqui, um desempenho um décimo aqui, né? De frames a mais em Quad HD dentro da margem de erro contra o 7800X 3D, pra vocês notarem. E olha aqui a diferença do custo por frame, né? Fica uma diferença realmente absurda se a gente for colocar aqui em Quad HD um 7800X 3D. Realmente não faz muito sentido, né? E notem que o custo por frame do Xeon continuou sendo muito bom e aqui a gente já tá falando de uma questão seguinte, olha, será que não valeria a pena, em vez de colocar um Xeon com a 3070 em Full HD, que dava aquela diferença de desempenho bem absurda, que dava uma diferença de desempenho bem absurda, será que se colocar um Xeon agora em Quad HD, diminuindo esse gargalo bastante? Eu acho que é um caso que a pessoa poderia começar a pensar, tá? Nesses casos aqui, eu sempre indico o seguinte, né? Tá dando gargalo. Então é mais fácil botar uma 3070 ou uma 3060 Ti, mas só se você pegar uma placa abaixo e ter certeza que o kit vai ficar mais bem equilibrado ainda do que já tá aqui, tá? Então olha só, vamos olhar agora aqui em 4K, em 4K o desempenho deles ficou, todos os processadores praticamente ficaram muito iguais, tá? Deu 2 a 3 frames de diferença aqui pro Ryzen 7600X, o que pode ser único, o que pode ser aqui apenas, sei lá, no Doom Eternal eles conseguiu extrair alguns frames a mais dentro de uma margem de erro e ficou um pouco maior, né? Mas aqui em 4K, como praticamente todos os processadores ficam ali na casa dos 72, 77 frames, a gente consegue ver que o que impacta bem aqui realmente vai ser o custo por frame, né? O custo benefício, assim, por dizer, né? Então a gente tem aqui o Zio ainda sendo o melhor custo pra 4K e em 4K, olha só, como a gente tirou o peso do processador, a gente acaba tendo aqui um desempenho bem mais equilibrado em 4K com uma 3070 Ti. Uma 3070 Ti daria pra jogar em 4K, né? Cara, daria pra jogar em 4K com uma 3070 Ti tranquilamente, tá? Principalmente os jogos competitivos, tá? Mas eu não sei se usiam, aí cabe a você aí de casa, eu tô passando os dados, eu particularmente acho que um combo bem interessante seria um 5600X e uma 3070 Ti, seria um ponto de equilíbrio bem gostoso em todos os casos, em todas as resoluções, tá? Mas isso aqui é bem interessante a gente saber, tá? Vale lembrar que esse aqui é o banco de dados que provavelmente eu vou liberar pra vocês quando a gente fechar 2.000 subs, tá? Então cada teste que eu for fazendo, eu vou alimentando aqui e você de casa a qualquer momento vai poder abrir teu celular e escolher qual processador, qual placa de vídeo e eu tenho outras versões aqui dele que vocês vão poder acessar juntos, tá? Então vocês virando membro do canal, vocês acabam ajudando a gente a poder fazer mais testes como esse, tá? Então agora a gente já tem 6 processadores aqui no nosso banco de dados, deixa aqui nos comentários quais são as próximas placas que vocês querem ver. Querem ver uma 3080, querem ver uma 3090 Ti, uma 4080, 4070, 4060, 2060 Super? Não sei, cara. Comentem aqui embaixo pra gente ver agora aqui, porque a gente tem, como agora a gente tem o Ryzen 13600, faltam algumas placas eu fazer ainda nele, tá? Mas a 3070T já tava pronta, então eu já quis fazer esse vídeo. E eu vou fazer depois o Ryzen 2600, o Ryzen 1700, aquele Core 9 Interposer que a gente comprou já faz meio ano e nunca nem ligamos a bancada. Cara, por favor, deixa um comentário aqui, deixa um feedback aqui pra gente saber quais são os próximos processadores e placas de vídeo que vocês querem ver aqui nesse tipo de teste. E não esquece, se você já comprou o nosso curso, já tem resultados lá com muito mais completos lá pra vocês numa aula de 48 minutos, passando por 5 processadores, 12 placas de vídeo, 3 resoluções e com tintim por tintim explicado bem pra vocês lá também, tá? Pessoal, muito obrigado a esse tipo de vídeo aqui, realmente, novamente, eu não gosto de fazer isso, mas por favor, se você olhou até o final, deixa o like aí que realmente engrandece o nosso trabalho. Valeu, vou indo nessa, valeu e tchau, tchau!